Fala Mercedologia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, estamos com o Galaxy Tab A 8 polegadas SMT295N e vamos ver se ele roda o BrownStars com tranquilidade. Acredito que o BrownStars não tem configurações aqui de gráficos, né? Então ele vai rodar no gráfico normal. Então vamos aqui apertar em jogar e ver se vai dar para rodar tranquilamente aqui no Galaxy Tab A 8 polegadas da Samsung. Então vamos lá! Começou! 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 Estão rodando direitinho. Apareceu o negro lá. Vamos meter um pouco. Eita! Vamos ficar aqui pegando o diamante. Ai! Apareceu o negro aqui, ó. Ai! Morri! Morreu! Ó, caramba, foi jogar de boa, hein? Morreu! Ó, caramba foi jogar de boa, hein? Agora é correr, agora é corre Corre, legal Vamos Deu pra jogar tranquilamente aqui Vamos pra mais uma partida Vamos lá pra confusão Ah, eu que mando um urso Então não, mais um urso Já sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Contagem regressiva Olha, essa aqui eu joguei muito Essa eu joguei muito Então é isso, como vocês podem ver Dá pra jogar o Brown Star tranquilamente aqui Não tive nenhum problema Era só, a gente ganhou um franquinho E se você gostou do tablet O link dele tá aí na descrição Você pode adquirir ele Clicando no link A seguir saindo do canal de tecnologia crescer Trazer mais conteúdo como esse pra você E também O review completo do Galaxy Tab A Tá aí na descrição Lá no canal de tecnologia Então é isso Em cidades sociais Tenha visto Até o próximo vídeo Abraços 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 Abraços